Lançamento buscando Vinícius, no peito, escora, chega a marcação, consegue fazer o passe, olha o chute! Gol! Matheus, do Botafogo! Vinícius, escorou no peito, arrumou, Matheus chegou, um toque na bola, soltou a bomba na perna esquerda, no canto direito, baixo, e Letra ali tirou, bola ficou à frente, numa quicada facilitou para o arremate, Matheus, Botafogo sai na frente. Bonita jogada, a puxada do Matheus, muito bonita para a finalização. Bonita jogada, a puxada do Matheus, muito bonita para a finalização. Bonita jogada, a puxada do Matheus, muito bonita para a finalização, Se inscreva no canal Se inscreva no canal